Olá, meus amores! Aqui é mais um vídeo para o nosso canal. Vamos compartilhar. Beijos! Bom, minha gente, deixa eu decorar pra vocês. Vocês viram o vídeo que eu postei hoje, né? Pra ver um vídeo comprando o presente do José Otávio que vai ser de muito bom coração, hein? Bom grato que eu vou dar a ele, que cara, eu razei o meu sonho pro meu sobrinho. Aí eu vi uma mensagem como essa e, gente, eu vou explicar pra vocês por que que pro Kaique eu dei roupa e um brinquedinho que foi... Eita! Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, ele tava colhendo as bichinhas e caiu tudo no chão. Que dó! Mostra aqui, mostra a pastinha, mostra. Ele me mostra a bacinha cheia de saque que ele colheu, ó. Eita! Gente, voltando a nossa conversa, né? Aí vocês falaram assim, ah, ela deu uma roupinha ao Kaique e um brinquedinho, gente, foi bem baratinho. Bem baratinho mesmo. Como eu falei, né? Que eu ia dar um prazer em caído, só porque a criança gosta de receber brinquedo ao invés de roupa, né? Comprei um helicópterozinho, gente, bem baratinho. Aí as pessoas, ah, mas a Kaique você deu tal coisa e a gente só vai dar isso. Gente, o carrinho de Zé é enorme. Não é um carrinho, é seis carrinhos. Um enorme, de mais de um metro. E, minha gente, é como se fosse um carrão, de mais de um metro. Aqueles carros, que eu esqueci o nome deles, é que eles transportam carro. Um carrão que transporta carro. Pois pronto, vem um carrão de madeira. Madeira. Madeira pura. E os carrinhos dentro, assim, ó. Pra ele brincar. Aí dá pra ele tirar o carrinho, colocar gado, colocar dinossauro, que são coisas que ele gosta. Então, ele vai ter seis carrinhos e um grandão. E eu achei que foi um presente que era conveniente dar. O Zé Otávio não tava precisando de roupa, nem de brinquedo. Porque, graças a Deus, ele tem muitos brinquedos. Ele tem muitas roupas. e eu dei a ele que meu coração tocou. Mas não que... Ah, pelo amor de Deus, né, minha gente? Dei a ele pra gente até muito bonitinho. Vocês vão ver no canal quando ele abre lá. E eu tô certeza que ele vai ficar muito feliz. O que importa é a felicidade da criança. Então, é bom vocês tirarem isso da cabeça de que... Ah, dá um, dá o outro. De diferença que não existe, tá bom?